Vamos conversar sobre as etapas de implantação de indicadores, certo? Então, nesse momento aqui, nós vamos aprender a implantar os indicadores. Então, qual o passo a passo para que você possa executar isso, tá? Tirar aqui que tá manchado, certo? Então, assim, tem algumas perguntas que você pode responder com quais usar, quando usar e como usar. Então, quais usar é indicador de vendas, é indicador de produtividade. Então, você precisa saber o que você vai medir, o que é que precisa ser acompanhado. Quais são as métricas que você precisa ter em mãos. Esse é o pontapé inicial. Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, definir o que será mensurado, ou seja, definir o que vai ser acompanhado, tá? Não. Não, professor. Os meus colaboradores, eles não estão conseguindo conquistar novos clientes, certo? Então, eu vou estipular uma meta, eles precisam de indicadores para acompanhar a evolução deles em relação ao seu objetivo, essa meta. Porque, assim, caso você trabalhe, ou caso um dia você trabalhe com vendas, eu vou te falar logo assim. Um dos principais gargalos em relação aos vendedores é a questão de eles conquistarem novos clientes. Porque a zona de conforto faz com que eles somente queiram, vamos dizer assim, tirar pedido. O que é tirar pedido? É visitar somente os clientes que eles já possuem na carteira, certo? Então, o gestor, ele tem que justamente chegar junto, acompanhar. Para saber, ó pessoal, está todo mundo aqui só tirando pedido. A gente vai montar aqui uma estratégia para captar novos clientes. Vamos estipular metas para trazer novos clientes, certo? Dentro do setor de vendas, é interessante caso a empresa te dê suporte, te dê apoio, você trabalhar também em cima de recompensas, certo? Gratificação, premiação, para quem atingir a meta. É um estímulo, tá? Quando você somente cria as metas, isso pode causar algum tipo de problema. Por quê? Porque as pessoas precisam de um estímulo inicial. Algo que faça eles buscarem mais, certo? Por quê? Porque se chegar, ó pessoal, a meta é essa. Não vai chegar e dizer, por que eu vou conquistar essa meta? Só vai ser bom para a empresa, só vai ser bom para eles, entendeu? Então tem que ter esse relacionamento. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Esse relacionamento saudável é a ponto de também entregar alguma coisa para eles, caso eles atinjam aquele que foi estipulado. O segundo ponto é alinhar os indicadores com objetivos estratégicos, ou seja, eu preciso alinhar os meus indicadores com o objetivo da empresa. Certo? Com o objetivo de crescimento da empresa. Então, assim, não adianta eu... Ah, eu vou aumentar as minhas vendas aqui em 2%, tá bom. Sendo que a empresa tem um objetivo maior. Sendo que nesse ano, no próximo ano, ela quer ter uma maior fatia de mercado. Para isso, ela precisa aumentar as vendas em 60%, não somente 2%. Certo? Por isso, é importante esse alinhamento da empresa, certo? Com os indicadores, tá? Terceiro passo, defina como vai ser os indicadores. Quais serão os indicadores que irão te apoiar nesse plano, nesse processo. Quarto ponto é apontar os responsáveis pela implantação. Pode ser você mesmo, provavelmente vai ser você mesmo. Promover uma comunicação efetiva. O que é essa comunicação? Porque a equipe precisa estar ciente de quais são os indicadores. Quais são os respectivos resultados esperados. E como vai ser esse acompanhamento. Então, normalmente, quando nós trabalhamos com indicadores, sempre nas reuniões, sejam semanais, sejam quinzenais, depende de como você trabalha, você vai trabalhar. Os indicadores e as métricas, os resultados, são apresentados para a equipe envolvida, certo? Então, muito mais do que você fazer o acompanhamento, o indicador serve também para apresentar para a equipe, tá? E monitorar os resultados. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa monitorar, precisa acompanhar, tá? Para entender o que está acontecendo, para não deixar as coisas escaparem e perder o controle, tá certo? Então, assim, ah, professor, legal, vou querer implantar na minha empresa. Pronto, aqui é um passo a passo. É só você pegar aqui esses seis passos e implantar onde você trabalha, ou no seu negócio, não sei, tá bom? Na próxima aula, a gente já conversa aqui sobre a implantação das metas, tá certo? E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto